Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7, e tem o seguinte texto. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Na Luz da Compaixão Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra te não envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Compaixão para eles Ouves a palavra dos que te ironizam? Compaixão para eles Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Compaixão para eles Recebes a farpa dos que te perseguem? Compaixão para eles A crueldade e o sarcasmo A demência e a veleza são chagas que o tempo cura Rende graças a Deus por lhes suportares o assédio sem que partam de ti No fundo são males que surgem da ignorância Os alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás, nos outros, a misericórdia para contigo Se você gostou desta mensagem Rio de Janeiro, 1400 AM Construindo um mundo melhor